. 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 Cada vez, tá? Justinho, tá respirando aquele explodir de joelho, tá? Fique esperto pra seguir, isso! Tire de pé dele aí, ó, tire não! É, tranquilo, correria dele, meu! Vem de novo, cinco a zero, essa é dele! Justinho, João, justinho! Cola o queixo no pescoço dele, isso aí, ó! Fiquei respirar, cara, cola o queixo aí! Aê, aê, boa, 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 boa! Cola a cabeça, João! Cola a cabeça! Cola a cabeça! Aê! Vou pegar, vou pegar, vou pegar! Força! 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 Boa! Boa! Caralho! Caralho! Boa! 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 Boa!